Não foram poucas as vezes que me senti frustrada ao terminar a exibição de um filme e sentir que não consegui abraçar nada daquilo. Entender o que o filme queria me dizer e qual foi o final da história. Ficam espaços em branco a serem preenchidos de significados que não fui capaz de obter. É legítima essa frustração, mas muito dela acontece porque não estamos dando devida atenção para outros elementos que compõem o cinema além de sua narrativa, de sua racionalidade. Certa vez, disse o diretor Abbas Kiarostami, se queremos que o cinema seja considerado uma forma de arte maior, é preciso garantir-lhe a possibilidade de não ser entendido. Para Kiarostami, a natureza do cinema é infinita e implacável no que diz respeito ao valor das imagens, sua matéria-prima. Há uma herança muito forte do teatro e da literatura no cinema. Uma herança narrativa linear, centrada com início, meio e fim, e, consequentemente, que tenha uma coesão lógica de eventos. Ao nos depararmos com filmes como A Estrada Perdida, de David Lynch, notamos que o cineasta americano contrasta seu estilo ao trabalhar com elementos de estranhamento, desinteressado em seguir o modelo de narrativa da decupagem clássica hollywoodiana. Seu estilo lintiano é altamente influenciado pelo surrealismo, por obter, de deformações do mundo visível, certas verdades guardadas no âmugo da alma. Pode só ir estranho o que estou falando, mas pense no que há no cinema além de uma história. Há sons, há imagens, Estímulos sensoriais nos provocam de infinitas formas nas músicas que escutamos e nas pinturas que contemplamos. Sentimentos nos invadem sem uma descrição racional que as explique. Simplesmente nos causam, nos afetam. O cinema pode absorver cada uma dessas possibilidades e misturá-las, motivadas por valores teóricos ou caprichos. Um cinema que se permite ir além de um sentido coeso e resiste a traduções literais, promove um novo lugar, uma nova perspectiva. O realizador Jean Epstein usa o termo fotogenia para esclarecer um atributo inédito da imagem cinematográfica, resultante da soma de todas as particularidades que é capaz de unir. Epstein é um gigantesco entusiasta das possibilidades de se alterar a nossa noção de realidade por meio da câmera de cinema. É possível identificar isso em suas filmagens de A Queda da Casa de Usher, releitura de um conto de Edgar Allan Poe. Se aproxima do olhar humano trêmulo e inseguro com a forma como o filma, para então denunciar sobre esse olhar uma predisposição ao fantástico, ao onírico. Lynch se apropria desse conceito através das metáforas que ele representa em seu filme, além dos elementos cinematográficos que evidenciam essa capacidade transcendente de sua obra, como a montagem. Cenas que dilatam o tempo, cenas estilísticas, o mórbido e o impossível, e a câmera que viaja entre luzes ofuscantes e uma escuridão absoluta. Isso cria a atmosfera intangível, volátil e fantasiosa, tão à cara de Epstein. Para o filósofo Henri Bergson, a tela do cinema precisa da participação do público da mesma forma que uma pintura descontínua, pois ambas revelam pedaços a serem preenchidos. Estas lacunas não devem ser evitadas e identificá-las não é um sintoma de desentendimento com o filme. Pelo contrário, deve-se ter essas brechas como um convite para a inventividade. Ele diz que cada indivíduo percebe os fenômenos de maneira única, pois depende da perspectiva do espaço-tempo diante do objeto, o que torna impossível construir uma percepção pura e livre de subjetividade, de memórias e do passado. Pensa numa casa em que morou quando era criança. Olhar para ela novamente é um processo tanto de perceber visualmente a casa, quanto um processo de recordação. Usamos sempre não só informações, mas lembranças também como dispositivos para identificar o mundo ao nosso redor. Portanto, é inevitável que todo ato de ver seja um ato de pensar. Entretanto, uma pessoa que naquela mesma casa teve seu coração partido ou viveu um momento ruim terá outra configuração para interpretar a imagem. Nenhum estímulo vem atribuído de juízos próprios, mas provocam o que há em nossa percepção, cada uma diferente da outra. Disso origina-se seu conceito chamado zonas de indeterminação, as quais são os momentos que dão margem a diferentes entendimentos e análises diante das cenas e ações dos personagens. Essa camada subjetiva da percepção é dita como algo essencial para a individualidade e para a formação do eu, segundo o crítico Jonathan Query, que se apropria de conceitos de Bergson em seu livro. Apesar de todas as possibilidades disponibilizadas pela nossa memória, também há prejuízos em nossa acomodação. Quanto mais condicionado e previsível o comportamento humano se torna, menos abertura surge para a memória desempenhar sua função inventiva, suas inflexões criadoras. Isso porque, da mesma maneira que quando nos comunicamos em nossa língua materna, não há qualquer reflexão sobre as escolhas das palavras, a formatação das frases, o sentido dos dizeres. Para escapar de uma lógica produzida e consumida, alguns filósofos vão apelar ao estrangeiro. O caso específico de A Estrada Perdida nos interessa por ele mesmo lidar com essas transformações. Quando interagimos com nossa língua materna, toda a natureza da palavra é aceita antes de qualquer julgamento. Não somos programados a refletir sobre o que estamos falando, como é o caso quando nos colocamos diante de um idioma estrangeiro, por mais domínio que haja. Gilles Deleuze aponta, além do estrangeiro, a gagueira. Na verdade, vai exaltar a gagueira como um produto criativo. Isto porque, no diálogo gago, correm repetições, maneirismos e buracos. É uma conversa truncada, que exige do interlocutor toda atenção, toda participação para definir os significados. É como ser um estrangeiro em seu próprio idioma. Tal concepção de estrangeirismo é abordada pelo filme A Estrada Perdida, de Lynch, com um requinte próprio de interpretação ocasional do diretor. Em dado o arco do filme, apesar de o recurso de comunicação se preservar, a linguagem cinematográfica em si, todos os elementos dispostos daquele microverso se reorganizam, adquirem novo sentido, novas facetas. Uma roupagem mais estadunidense, então encobre o filme, antes decorado como um expressionismo alemão minimalista, mas, mesmo se tornando um thriller noir, um filme de gênero. É como interagir no mesmo território, mas com pequenos elementos distoantes, algo sempre fora do lugar e desconcertante. De repente, o que estava estabelecido é imediatamente alterado. O protagonista, seu interesse romântico, seus medos, seus vilões, descobrem o novo lugar de existir, descolados do que veio anteriormente, mas sem esquecê-lo. Deleuze fala do rompimento entre o cinema clássico e o cinema moderno, e explica conceitualmente que a imagem em movimento seria uma organização encadeada naturalmente com outras imagens, dentro de uma lógica de montagem análoga. Já a imagem-tempo seria caracterizada por uma ruptura dessa lógica, pela aparição de situações óticas e sonoras puras que não mais se transformassem em ações, eventos que, de tão cataclísmicos, trazem todo o conflito e movimento para o interno dos seres. Essas cenas operam por sua própria força num sistema novo de vínculos entre si, mais fluido e nebuloso, como a memória de um sonho que temos se apagando ao acordar. Esses sonhos são o que nos importam, o que nos transformam. O cinema é uma arte que sempre se descobre, entendê-lo não é exatamente um caminho de mão única, é preciso ir para todas as direções, quem sabe assistir um filme de olhos fechados. O cinema é uma arte que se abençoe. O cinema é uma arte que se libertam, Obrigado.